Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa Então, conta pra gente a expectativa do projeto Nosso Canto, o que você está achando? Cara, eu estou numa expectativa muito grande sobre esse projeto, porque eu nunca tinha vindo no Space, no YouTube Space no caso, e aqui eu já senti uma energia muito boa e enfim, estar com uma galera também muito massa, que é bom você cantar do lado, é uma outra experiência. Enfim, eu gosto de todo mundo que está aqui, eu conheci as pessoas mais de perto, que o Gont já tem uma intimidade, conheci a Sabrina mais, conheci o Breno mais, são pessoas incríveis. Todas as músicas estão lindas e a gente cantar junto e ter essa intimidade é uma outra coisa. E a gente vê que a música vale muito a pena fazendo isso, fazendo esse trabalho. Enfim, vai ser lindo demais, vocês vão chorar, vão rir, vão dar risada, rir da risada é muito bom, mas vocês vão fazer tudo isso e vai ser lindo demais. Então, Céu Azul, a gente vai fazer uma mistura muito doida de todo mundo cantar, enfim, o ensaio de ontem ficou muito lindo já. E, enfim, essa música, na real, ela é muito importante para mim, porque eu sou muito, muito fã de Charlie Brown. E o Rafa já tinha me falado para eu gravar alguma música para botar na rádio e ser alguma releitura, até porque eu vim disso. E a gente tinha tentado outra música e aí, no dia, o Rafa olhou para mim e ele falou, cara, por que a gente não canta Céu Azul? E eu falei, cara, eu ia gostar muito, porque eu sou muito fã. E a gente acabou gravando essa música, enfim, deu o que deu, essa música é linda. Tem até gente que me pergunta como que eu escrevi essa música, eu falo, gente, então, não, fui eu, sabe? Foi outra pessoa. Enfim, essa música é muito linda, a gente vai fazer um lance muito bonito. E vai ser, realmente, o We Are the World da nossa galera, assim. Mas ela realmente ficou muito bonita e eu estou muito ansiosa para amanhã e ver todo mundo no palco e todo mundo brilhando e a galera curtindo pra caramba. O que você vai escutar antes de entrar no palco, Ana? O que eu vou escutar? Eu vou me escutar, para não esquecer a minha própria letra, e eu vou... O que você vai te ouvir, assim, viu? Vendo camarim, você vê? Ah, eu gosto muito... Te deixar no clima do show. Eu gosto muito de Billie Eilish. É muito bom. Mas, geralmente, eu também coloco algumas músicas, tipo, de amigos mesmo, igual eu estava falando com o Gonti, que, Nuvens, eu realmente amo muito essa música e eu escuto ela todos os dias mesmo. E eu toco no violão como se fosse minha e o Gabriel Gonti não escreveu ela. Na minha cabeça. E Pupila também tem isso, que eu fiz na minha cabeça, que eu escrevi. Mas eu coloco muita música, realmente, da galera da nova geração, assim, que, enfim, Ana Vitória, Vitor Clay. Vitor Clay anima pra caramba. Gonti também, outro eu. Sabrina também é muito bom. Então, enfim, eu acho que eu vou escutar isso e vai ter uma galera também cantando. Camarim, que é só música, então vai ter uma galera cantando. A gente vai acabar se escutando também. Mas, é, não sei o que eu vou escutar. Talvez Billie Eilish, ela merece. Ela ganhou amanhã cinco, né, pouquinho. E pra fechar, qual que é o seu guilty pleasure? O que você gosta de ouvir, mas que você dá aquela dechavada? Que eu não falo pra ninguém? É, que você não fala pra ninguém que você ouve. É, cara, não é que eu sinto vergonha, assim, né? Mas, tipo, às vezes, quando você tá pegando 10 quilos na academia, não parece que você tá escutando High School Musical, mas eu escuto. Ou um RBD, tipo, caraca, como ela, salva-me. Não, aí é meio complicado. Mas é isso, eu escuto muito High School Musical, que eu já tenho as dancinhas certinho. Eu sei certinho, enfim. Mas eu gosto muito, vocês souberem também. Um dia eu vou cantar no show, eu vou ter minha Vanessa Hudgens, ou a famosa Gabriela. Enfim, e é isso também. Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas